Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Paula Gadelha e hoje a gente veio aqui no Sampa Sky, que é um novo empreendimento que tem aqui em São Paulo, que tem um mirante lá no 42º andar. Então a gente vai subir até esse andar e tem uma vista linda de São Paulo. Eu vou levar vocês para conhecer esse ambiente lá em cima. Então vamos lá! E aqui o prédio do Sampa Sky fica na frente aqui do Viaduto da Santa Efigênia, bem no prédio. É difícil o mirante do barco. Aqui a entrada, você vai até o final do corredor para você ter acesso ao elevador, para subir até lá em cima. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é. E aqui no final do corredor tem essa máquina aqui para quem quer comprar, mas eu falei aqui com as meninas, elas disseram que normalmente não tem vaga para o dia, né? E aqui tem a fila, né? Eles formam uma fila, uma salinha de espera aqui. E é isso, é um centro comercial mesmo. A gente vai subir lá em cima daqui a pouco. Aqui tem uma sala de espera aqui, ó. Eles vão formando por fila, por horário aqui. Eu acho que o horário é 12h30 e aí eles vão colocando-nos por horário e deixam a gente aqui para esperar subir. Minha recomendação para vocês é que vocês comprem com antecedência um ingresso, porque além de você conseguir comprar mais barato, porque existe uma entrada, que o nome da entrada é entrada social, e aí você compra ela por R$50,00 e você traz um filho de alimento não perecível. Então eu trouxe aqui, eu consegui comprar, trouxe aqui o meu filho de alimento e mamãe, né? Já oi, mãe. Oi. Mamãe comprou o ingresso dela, né? De R$40,00, mais barato por conta da idade dela, então tem esses benefícios, né? Então hoje, por exemplo, não tem mais ingresso disponível para comprar, para subir, para ver lá o São Pescai, né? O ambiente. Eu consegui comprar o ingresso de mamãe por R$40,00 e o meu por R$50,00. Sendo que o ingresso normal custa R$80,00 e em alguns dias não tem disponibilidade, por exemplo, se você chegar e quiser comprar, às vezes não tem mais vaga. Este ponto, no alto do mirante do vale, e agora você pode ter a mais incrível visão de São Paulo para conhecer e reconhecer toda a magnitude da cidade. O nome dessa experiência é Sampa Sky. No São Pescai, você tem a melhor vista de São Paulo e a experiência de flutuar sobre a cidade em dois decks de vídeo-retráteis, voltados para a parte leste, sobre a vida Prestes Maia, e para a parte sul, sobre o viaduto Santa Efigênia. Uma deliciosa verdizinha, inevitável e irrecusável. Vamos saindo aqui, uma fila por vez, para entrar no alivador. Agora é, vamos. O que é a minha? Hum, rotação mágica. Acho que é aqui, né? É. Agora, né, mãe? Aqui o ambiente é muito amplo, ó. Você pode ficar aqui, apreciando a vista. E aí, o tempo de permanência máxima aqui é só para ficar no deck ali, que é onde o pessoal vai tirar foto. A gente tem vários ambientes para tirar foto. Um bar da Corona. Muito lindo. Que bacana esse espaço aqui para tirar foto com as nuvens. As nuvens? É, imitando as nuvens, ó. Tipo do Harry Potter. Aí aqui eles explicam, ó, quantas camadas de vidro tem a superfície ali que a gente vai visitar, né? Há um tempo atrás, um desses vidros aqui trincou. E aí assustou muito as pessoas que estavam aqui. Mas são várias camadas, então são quatro. Lá, no local. Entendeu? Você vê a quantidade, né? É, não faz medo. Muito, muito, muito lindo, viu, aqui. E aqui você entra numa fila digital. Você pode ficar aqui curtindo o ambiente até ser chamada. E eu tô aqui num dos decks aqui do Samp Sky, que realmente, quando você chega, dá aquela sensação de medo. Mas, gente, é tranquilo. Venham conhecer, venham perder o medo da altura. Vale muito a pena. E agora eu e mamãe vamos tirar algumas fotos aqui. E aqui, ó, a entrada da plataforma de vidro. Tá legal? O céu limpou agora. Aí que fica bonito. Muito legal. Tranquilo, né, mãe? Não tem nada demais aqui, ó. Óbvio. Muito bom acontecer desse jeito aqui, ó. Óbvio. Não faz o mínimo de medo. Aqui é o outro deck, ó. Contra Vista de São Paulo. E aqui tem as meninas pra ajudar, tirar foto. É muito legal. Aqui fora os decks que vocês têm direito a tirar foto, né? Um minuto e meio tem essas cadeirinhas pra tomar uma cervejinha. Aprecieando a vista. Uma cafeteria também. Aqui o barzinho da Corona. Tem ainda essa opção aqui desse espaço, que é um balanço. Tem muita opção de autógrafo. Tem uma opção de doce, salgado. E se você quiser fazer um lanchinho aqui, ó, os preços. Então pronto, vai lá. Representa os três filhos, né? E o grande é o marido, né? E o grande? Pronto, eu tirei. E o grande é o marido, né? O garanteante que vem. Então, przynaj both a noite. E aí, ó, ó, ó. A CIDADE NO BRASIL E foi assim que a gente finalizou o nosso passeio aqui no Sampa Sky A gente acha que vale super a pena você vir conhecer esse ambiente Porque são vários os lugares para vocês tirarem aquela foto muito legal aqui de São Paulo Mas não só isso, para vocês observarem também São Paulo de outra vista Uma vista bem diferente do que passear pela cidade, por exemplo Então se você tem uma viagem de andada para São Paulo Já adquire logo o teu ingresso para você não perder essa atração E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida aqui embaixo Se inscrever no nosso canal para você não perder os próximos vídeos dessa série Juntos em São Paulo Tchau! 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 Tchau!